O deputado L. Rusti falou sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Emendas foram apresentadas até o presente momento, deputados não podem apresentar mais, unicamente só o executivo, nós a comissão, através do substitutivo, que podemos fazer qualquer alteração em relação à mensagem que veio por parte do governo do estado. E as emendas nós estamos analisando, analisamos, praticamente está concluído o substitutivo e devemos fechá-lo amanhã de manhã para que nós possamos votá-lo. Deputado, independente de estar ou não na reunião com o Mauro Ricardo, existe aí uma inquietação por parte do Tribunal de Justiça, Ministério Público, com relação a esse dinheiro do Fundo de Participação dos Estados. Há deputados aqui que defendem a manutenção desse fundo. Como é que está esse diálogo aí, deputado? A mensagem veio sem o FP, na transferência para os outros poderes e para os órgãos. Mas nós temos diversas emendas apresentadas por parlamentares, voltando, novamente, o FP. É importante que se diga, o FP foi incluído na LDO em 2010. A partir de 2011, os poderes e os órgãos tiveram participação na sua transferência, a inclusão do FPE. E essa emenda foi apresentada, vamos analisá-las, lógico. Ninguém quer perder recurso, ninguém quer perder receita. Por outro lado, nós também sabemos que nós atravessamos uma fase difícil, uma crise econômica, a nível nacional. E o Estado do Paraná não é uma ilha, mas com toda certeza nós vamos fazer uma ilha de órgão que possa contentar todos. Você confere essa e outras notícias no site alep.br.gov.br, nas redes sociais do Legislativo ou então durante a programação da TV Assembleia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.